Pode dividir a metade, fazer uma loja de lembranças da farmácia Beleza, vamos fazer a farmácia, vamos fazer, vamos fazer ela aberta aqui, eu quero ver como vai ficar Eu quero ver, eu quero ver, tô empolgado, vamos fazer um negócio aqui Então, eu preciso de alguns balcões, já não gostei, preciso de vários balcões aqui Esses balcões são pra quê, hein? Onde eu vou colocar produtos? Isso aqui, prateleira de remédio, prateleira de remédio, tem alguns tipos de prateleira Isso aqui é prateleira de canto, não, essa aqui é prateleira alta e essa aqui é prateleira baixa Beleza, então é o seguinte, tá? Colocar as prateleiras aqui Esquecerei a entrada, coloca um pra cá, mais um Por que é assim, Waka? Por que você vai fazer assim, Waka? Aqui no meio eu vou colocar umas assim, ó Mesa de recepção, vamos colocar aqui no meio, embaixo, será? Ah, pra galera pegar, ó, Waka, faz todo sentido do universo Vamos colocar o balcãozinho aqui então Eu deveria ter mudado a cor do balcão Vai assim, depois a gente muda a cor Balcãozão, cara, aqui não trabalha com pouco balcão, não, é muito balcão Pra colocar muita coisa aqui em cima Muita gente trabalhando aqui em cima Ah, vamos colocar umas cadeiras aqui Cadeira gamer Cadeira gamer pra galera Enche cadeira, não, não vai ficar legal Vamos dar um espaço aqui, ó Tem que ter um espaço Ah, ficou, não tá simétrico Balcão de informação, cadê? Balcão da farmácia, balcão esquerdo Balcão de informação Se o cara precisar de informação, ele vem aqui, ó Ah, não vem não, vai ter balcão de informação, os caras se viram Agora vamos colocar uns computadores aqui Laptop Que a gente é chique Laptops aqui, beleza, tranquilo, fechou É isso, galera Enche de cadeira para os clientes, esse de informação What? Tem que ter prateleira? Já tem prateleira doida... infinito aqui Tá zoando? Tem que ter prateleira na área dos clientes também Beleza, então vamos colocar lá Vamos seguir o mesmo esquema Colocam aqui Pula um Um, dois Pula um Um, dois Pula um Um, um, perfeito, ok Agora eu coloco as grandes Vou colocar umas prateleiras com gaveta aqui Vou colocar aqui, então Prateleira com gaveta, do outro lado Como que é isso, hein? Quero ver elas Elas são mais legais Não, pera aí Vamos mover essas aqui Essas aqui são muito mais legais As prateleiras com gaveta Lembrando que a gente já curou uma pessoa hoje, tá? Deleta tudo Não! Por que não essas? Essas prateleiras são lindas Dá para colocar a cruz da farmácia aqui Ah, tem que ser na parede? Farmácia Farmá... Ops Galera, aqui para quem não está vendo é uma farmácia Pronto Farmácia, farmácia É aqui Placa de vídeo de informação Cadê? Farmácia, galera Farmácia aqui Farmácia aqui, galera Ah... E agora? O que mais nós queremos, galera? Essas são o cenário Tem que usar as prateleiras São... Ah, mas aqui eu usei várias As prateleiras aqui são de farmacêutica, certo? Ó Prateleira de remédios Com gavetas Como que eu diferencio elas? Porque tem prateleira de remédio com gaveta E prateleira de remédio Pequena, alta e etc Ah, então beleza Agora, minha pergunta é Para que eu preciso... Ah, tem balcão de descarte? What the fuck? O que é isso? O que é um balcão de descarte? A gente tem que ter um? Vamos colocar um aqui Balcão de descarte E vamos colocar um balcão de informação aqui também Balcão de... Informações Beleza E balcão da farmácia Beleza, ok Tá correto, né, galera? Espero que esteja Letais aqui Letais aqui Não sei Mas tem no template da farmácia pronta Tranquilo, né? Tem um balcão de informação ali Tem outro balcão ali Não tem pessoas nenhuma trabalhando nelas Mas é isso Vamos colocar aqui, então Olha o template Pra você ter noção dos itens Não A gente não precisa de template, não Ah, de boa Minha farmácia é muito mais bonita que isso aqui Não, galera Tá zoando Muito mais legal a minha farmácia Nunca errei a construção da farmácia A minha tem notebook ainda Muito mais legal Que aqueles computadores ruleiros lá Cadeiras? Não, mas não tem cadeira naquele template Cara, nem tem cadeira nesse template aqui Tá zoando? Você vai gostar desse jogo aqui Inclusive a gente tá brincando de ser médico Eu acabei de... De receitar uns analgésicos aqui pro Fábio Siquera Entrou um paciente A gente renomeou ele de Fábio Siquera A gente fez as consultas neles E eu descobri que ele tinha amidalite Entendi Mas tinha outros seis sintomas Tem que mandar pro psicólogo Porque talvez ele esteja com problemas pra falar Ah, é por isso que ficou na... Faz sentido Isso aí Entendeu, galera? Às vezes era um problema, tá? Psicológico E você tá achando que vai Tratar com... Com... Com xaropezinho Ó Cadeiras Vamos colocar Bancos Bancos de espera Melhor, né? Vamos colocar elas aqui no balcão, galera O que vocês acham? Ou um... Um tile pra trás Eu não tô gostando da ideia de um tile pra trás Porque... Vai ficar em cima dos negócios de remédio Coloca um em cada ponta Tá bom Eu vou tirar um pouco de prateleira, então Tá, galera? Um pouco de prateleira Vamos tirar assim, ó Pronto O arco é democrático Assim agrada todo mundo, certo? Vamos colocar, inclusive, uma lixeira aqui do lado, ó Vou colocar as impressoras ali só porque é legal Não tem lixeira mesmo Uau Maquininha de snacks Quem não vai na farmácia comprar um snack? Certo? Não, vamos colocar mais nada Então não cabe mais nada, galera É isso Beleza? Beleza, né? Tranquilo Ah... Eu tenho que contratar pessoas pra esse lugar aqui E aqui eu preciso de farmacêutico Certo? Certo, né? Farmacêutico Vamos ver quem é bom de farmácia aqui Bioquímica Bioquímica não ajuda Eu preciso de farmácia Tá? Tem... Os caras são horríveis de farmácia Os caras aqui é um melhorzinho Pros 381 Bem caro, né? É o que tem pra hoje, galera Esse cara aqui mesmo é o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Vamos contratar outro aqui Francisco de Oliveira Dois farmacêuticos Não precisa nada, né? Vamos de um farmacêutico só por enquanto Galera, é isso, tá? Despachamos o Fábio Siqueira Ele vai lá tomar todos os remédios possíveis agora na farmácia Fiz a farmácia só pro Fábio Falei, Fábio, peraí Que você vai precisar de remédio Peraí um pouquinho Segura Cara, cadê meu outro médico? Cadê meu outro médico? Já terminaram? Ok Isso aí, antibiótico É só passar ali e pegar seus negócios Ah, o outro médico tá aqui Beleza, menos mal então Fábio, aquele abraço, tá? A gente já pode... Ah, pega lá o com soro nasal também, cara Ô, tá doido? Tá zoando? Pega o soro nasal lá É isso Aquele abraço, meu querido Deixa eu atender o próximo paciente aqui Tem que mandar ele embora Ô, Fábio, vai embora, cara Assim ou não? Tá bom ou não? Ah... Cadê? Vamos que manda embora Solusão nasal Perfeito Casinha verde Casinha verde Ô, Goda, aqui Vai embora O jogo é muito cheio de coisa, galera Não dá pra saber tudo, pô Beleza, vai embora Eu nunca brinquei de ser médico, tá? Só pra garantir aqui Acho que teve um caso ou outro Que foi mais difícil Daí eu tive que intervir e tudo mais Mas tirando isso Não rolou Galera, é muito legal isso aqui, né? Next patient Opa, opa, opa Pausa Tá zoando? Pera aí Não, não, não Para com isso aí O que você fez? Amnésia A gente ia fazer isso Tá? É meu Esse paciente é meu Tá? Esse paciente é meu Então faz o que você tá fazendo aí Termina E a gente vai conversar Se entrou aqui é nosso Beleza Vamos pausar O que que rolou aqui? Três sintomas Ferimento no tornozelo E calor A pessoa tá com calor E tá com ferimento no tornozelo Não faz muito sentido Faz? Ah, o que que você tá sentindo? Ah, eu tô com um pouco de calor What? Ele sentou sendo que era o único no ambiente Vamos nessa, galera Preciso voltar pro treino Pra ter breve Opa, feira Valeu, cara Valeu por ter passado aí rapidinho Tamo junto, tá? O paciente chega lá Ah, então Você tá ruim e tal Você vê o pé do cara tá pra trás Assim O que que o cara fala? Ah, eu tô com um certo calor Beleza, né? Ok Ah, vamos fazer o exame físico lá E radiografia Eu acho que aqui é importante a gente fazer radiografia, galera Ah, pra descobrir até Quer dizer Ele já falou que tá com É, tem que ver se quebrou, né? Tem que ver se quebrou Tem que ver se quebrou Tá com ferimento ali Mas a gente não sabe qual ferimento é Talvez só pelo exame físico a gente descubra Tá com hematoma no tornozelo Beleza Vamos ver o outro sintoma Sensibilidade Ok Talvez tenha quebrado Talvez tenha quebrado Hematoma e ferimento no tornozelo Tá sensível E tá com calor Porque calor faz sentido Calor e certeza que quebrou Manda pra radiografia lá Que é nóis Ele foi fazer o exame físico Tá fazendo o exame físico Ver o que que vai rolar Cara, assim Pera O paciente tá com problema no pé Por que que ele tirou a blusa dela? O cara fala Não, tô com problema aqui no tornozelo Tá ruim o negócio e tal Por quê? É no peito? Não, não é É no pé É no pé É no pé É uma toma no tornozelo Ferimento no tornozelo What? Beleza, né? Então vai aí Foi lá fazer a radiografia Tranquilo Tem um sintoma oculto ainda Que a gente não descobriu Acho que a radiografia vai ajudar a gente Tá, deixa ela lá fazer a radiografia Tá lento pra caramba, né? Tá com dor no pé, né? Pé tá doendo O médico até passou ela Chamou pra radiografia lá Senta aí Vamos fazer a radiografia dela Vamos acompanhar nosso caso aqui Ô, pera, pera, pera Pode ser que entre outro paciente lá enquanto isso Pode ser que entre outro paciente enquanto isso Não sei, né? O cara foi ali Tomou uma aguinha e tal Entrou de novo De boa Sossegado Na sede com o Frior O cara passou ali Comprou um monte de remédio É nóis Beleza Revelei tudo Contusão no tornozelo Então, isso aqui é o problema Vamos passar tudo que a gente precisa aqui Vamos ver aqui, galera Pomada anestésica Ok Beleza, nojésico e orientações Tá bom Vamos fazer tudo aí Passa tudo aí E é isso Quase tem que fazer com ela Olha na estrela da avaliação O cara tá entediado Vê pro hospital Tá reclamando que tá entediado Beleza Ele tá fazendo orientação ainda Não falta orientação pra fazer Tem mais um paciente ali, inclusive Tá tranquilo Vamos aumentar a velocidade aqui Vê se a gente termina com ela Tá receitando ali um monte de coisa Dá as orientações aí Beleza Fez, né, galera Fez tudo que tinha que fazer Então, deixa eu ver Confortável e tal Não sei o que Entediado Pode ir embora Tchau Passa ali na farmácia E compra o seu remédio, viu Isso, deixa dinheiro aí Dinheiro importante Opa, 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 opa Parou Quem quer ser esse personagem aqui, galera? Tá fácil? Amigo da leite bacteriana Ou amigo da leite viral Tá easy mesmo, né? Tá easy Então não vamos mudar esse não, vai Não vamos mudar esse paciente aqui não Tá fácil Tá, então Passou Vamos clicar aqui O que a gente vai precisar fazer? Qual que é a diferença Pra descobrir se é viral Ou se é bacteriana A gente vai ter que fazer Eu não me lembro Eu não me lembro Como que a gente descobriu aquela Eu realmente não me lembro Vamos fazer isso aqui primeiro A gente vai fazer isso Fazer escuta ali Só pra ver Garganta irritada Febre, dono ouvindo Beleza Colocar laringo ali Vamos ver o que vai rolar Rapidinho Coisa rápida A mulher comprando um negócio dela aqui ainda Vem aqui comprar os remedinho dela Hã? Curtiram? Vamos ver quanto dinheiro Que ela vai deixar aqui O cara foi ali Pegou o remedinho e tal Entregou Então não foi laringo O que que foi? Foi rino? Eu poderia coletar a amostra E mandar pro laboratório Mas Isso demoraria É Rino E E amostra, né? Enquanto isso o outro médico Ele tá de boa, né? Inclusive ele tá com a mulher aqui Que tá bem sossegada Dá pra ver exatamente o que que é Pode ser influenza A Ou influenza B E é isso A única coisa que resta pro cara depois Ah, ele já tá coletando ali Pra diferenciar Beleza Tá bom Ainda bem que a gente tem um laboratório Se não esse já era Tá Ah Acho que não adiantou muito, né? Adiantou? Não adiantou Não adiantou A gente vai ter que coletar a amostra A gente tá ruim pra fazer compras hoje Quem me dera era ter dinheiro pra fazer compras Orto é ouvido? É Já pode passar os remédios aqui, né? Solução nasal Analgésico O que que é isso aqui? Antiflamatório? Mas tá inflamado? Bolendema Garganta irritada? Tá Então toma lá o antiflamatório Então todos os remédios do universo aí Antitêmico Porque tá com febre Depois a gente passa o resto Vai lá fazer a cultura E é nóis Oto é ouvido Sim, oto é ouvido Aqui, ó Não Horoscopia, perdão Horoscopia é... Oral Tá? E o exame do ouvido Tá aqui, ó Isso aqui é um exame visual, só Cadê a outra paciente? Acho que era essa aqui Tá indo lá descobrir se é influenza Foi lá, entregou Tal O cara foi lá Colocou lá Tal Analisou Ela fez o teste Uau, demora, hein? É, ela veio no banheiro Não aguentou esperar, não Vamos ver o que que vai rolar Mas isso aqui também entregou o negócio dela ali As duas sentam do lado da outra Porque uma tá com influenza E a... E a outra tá com... Ha, ha, ha Ai, ai, muito bom Ha, ha, ha Se uma tinha, a outra tem também Esse é o ponto Então influenza B Com certeza Pera, vai pra gente Ah, tá bom Essa a gente não tava cuidando Vamos cuidar só da que a gente começou lá E boa Influenza, toma os remédios lá É nóis Ou passa tudo aí Tá zoando? Ela compra aqui os remédios A gente abriu uma farmácia pra isso E o cara tá zoando Ainda não sei se é bacteriano Ou se é viral Cara, sorológico não vai adiantar Clica em tudo Não, né? Tá zoando Vamos lá Vamos fazer um sorológico que não adiantou Vai lá, mulher Ela vai sair super... Tá entediada Necessidade reduzida Prescrição rápida Curta e espera Ambiente agradável Ela tá feliz, né? Ela tá feliz, vai lá Vai lá ficar um pouco mais desconfortável Tá muito confortável Chama ela lá Chamou Só vai O atendimento aqui é rápido Beleza Chegou? Não entrou mais ninguém aqui ainda Vou ficar de olho nisso aqui Deixa eu colocar assim Vamos acompanhar ela É, diagnóstico diferencial Talvez vai ter que ser Mas o pior é que esse médico aqui Ele não tem muito diagnóstico diferencial Tá meio fraco o diagnóstico diferencial Deixa o cara... Oh, sério que você veio no banheiro fazer um negócio? Tá zoando? Vai lá terminar o negócio Tem que fazer o exame da mulher aí Poxa Que demora, hein? A mulher não quer voltar mais E aí? O que nós vamos fazer? Chega, tá bom Entrega lá A mulher tá entediada Opa, entrou mais um... Não Pra mim que tinha entrado outro paciente Expediente encerrado Oh no! Ela foi embora Eu não coloquei dois turnos Eu coloquei só um turno só Tá de boa A gente fez grana? Eu nem vi, galera Confesso que eu nem vi Se a gente fez grana ou não Acho que é aqui Que dá pra ver se fez grana Então a gente trabalha Salles Ociosas 4 Vamos abrir as estatísticas aqui Vamos ver Acho que é aqui Que dá pra ver se fez grana Então... É, a gente não fez tanta grana assim Do negócio não Da farmácia não, tá? Achei que a gente ia fazer mais grana Precisamos prescrever mais remédios Ah, muito bom E... Plano de saúde também Não deu tanta grana não Fechamos no vermelho hoje Na real Tá? Fechamos no vermelho hoje Fechamos no vermelho hoje Meu prestígio do dia tava baixo? Ah... Onde que meu prestígio mesmo? Cadê meu prestígio? Ah... Aqui embaixo? Aqui... Não Isso aqui é a quantidade de pacientes Aqui Prestígio 74% é ruim? Não É? Não, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu Por que nós tivemos tão poucos pacientes hoje Mas o fato é que nós tivemos poucos pacientes Beleza Vamos passar o turno aqui Esperar o outro dia Ah, ontem tava 50% Tranquilo Ah... Salas ociosas Beleza, beleza Ok Vamos começar o expediente Vamos no mesmo esquema, galera Quem entrar desse lado aqui A gente trata Ah, o que tá matando Sabe o que que é? É a noite não ter expediente Eu sinceramente acho que é isso, galera O que que vocês acham? Não abre no turno Agora é furada Vou mostrar esse jogo Só pra ver como bota o Dr. Mode Descobre aí pra gente Beleza Deixa eu começar aqui A galera bater um papo ali e tal Alguém me falou que eu tinha que montar uma biblioteca, né Na sala de espera Pros médicos irem se aperfeiçoando O BS, o ACA de família Opa O cara entrou aqui e a gente nem viu Antônio Ramos Quem vai ser esse? Quem quer ser o Antônio? Grande Antônio Ramos Meditar ele aqui Fica tranquilo Nunca deu errado O cara veio sem sintoma nenhum O cara só veio reclamar ali Tosse irritada Beleza O cara tá irritado É nóis Já terminou? Não Descobriu mais algumas coisas Beleza Pause aí Tosse irritada Fadiga E coceira no olho Tá Então provavelmente ele tá com algum tipo de alergia Síndrome respiratória agruda grave Exatamente Exatamente Vamos fazer A escuta torá Torá Bom Ele tá com tosse irritada Então provavelmente isso aqui não vai adiantar muito Tá Se bem que adianta Porque às vezes Tem que esperar descer Ok Vamos fazer a rinoscopia Vamos ver se tá inflamado lá Tá bom? Na minha cabeça faz sentido Cara de alergia Com certeza é Vamos ver se tá irritado Se tiver irritado Daí a gente pode talvez descartar a alergia Tá Ele já achou ali rinite alérgica Tá Sou muito bom nesse jogo Fala sério Então rinite alérgica Toma O antihistamínico Colíriozinho Repouso As pessoas de tosse não precisam Tá As pessoas de tosse não precisam É só isso Fica tranquilo de rinite eu entendo Não é que eu não É Eu não baixei Não baixei Não baixei não Galera Olha a quantidade de pessoas que estão aqui Uau Oh sorry Eu esqueci de mandar você embora Pode ir embora meu querido Pode ir embora Tá tranquilo Ó Mais um E esse aqui Quem vai ser